Stephen, meu amigo, tenho refletido sobre nossa discussão anterior. Eu vejo Deus na beleza e ordem intrínseca do universo, nas leis que regem a natureza. Ah, Albert, seu encanto pela harmonia cósmica é notável, mas eu continuo sendo um cético. Vejo o universo como regido por leis físicas, sem a necessidade de uma força divina. Mas Stephen, quero deixar claro que vejo Deus como o criador da ordem e das leis que permeiam o universo. Não é um Deus vinculado a dogmas religiosos específicos, mas sim uma força criativa que estabeleceu as bases do nosso mundo. Então, você se identifica mais como um deísta, enxergando Deus como um relojueiro cósmico que deu corda ao universo e o deixou funcionando? Exatamente, meu caro Stephen. Vejo a divindade na simplicidade e elegância das leis naturais, sem me prender a interpretações religiosas estritas. Eu respeito sua perspectiva poética, Albert, mas prefiro a poesia da lógica e da evidência, ou, em outras palavras, a ciência nos leva adiante, sem depender de explicações baseadas na fé. Música 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 Música